Oi gente, tudo bem? E o vídeo de hoje é um bolo de coco com queijo muito fácil e rápido de fazer. Então bora aqui para a receitinha. No liquidificador a gente vai colocar dois ovos, uma xícara de chá de açúcar, meia xícara de chá de leite, são 120 ml, duas colheres de sopa de manteiga ou margarina, uma caixinha de creme de leite. Vamos bater isso aqui por um minutinho mais ou menos. E agora a gente vai acrescentar duas xícaras de chá de farinha de trigo, um pacotinho de queijo parmesão ralado e um pacotinho de coco ralado, aquele de 50 gramas, tá? Os dois são aquele pacotinho pequeno. Uma colher de sopa de fermento para bolo e vamos bater isso aqui por uns 15 mil segundos, tá? A minha forma, eu vou untar ela aqui com margarina, mas pode ser manteiga, óleo. E a gente vai polvilhar açúcar. Isso faz toda uma diferença, gente. Dá um gostinho super bom depois de assado no bolo, quando a gente polvilha açúcar assim no fundo da forma. Eu tô fazendo nessa forma retangular, mas quem quiser fazer naquelas redondinhas pode também. Olha, a massa, gente, ela fica mais grossa, tá? Ela não fica aquela massa muito líquida, ela fica mais grossa. Vamos dar uma ajeitadinha assim. Dá uma batidinha para sair o ar. O meu forno está pré-aquecido a 180 graus e ele assou, gente, em 30 minutos. Fica um bolo muito lindo. Eu já vou cortar o meu aqui, mas aí é opcional, tá bom? E lembrando, quem quiser fazer uma calda também, gente, nossa, fica uma perdição de gostoso. O meu, eu resolvi deixar ele assim, simples mesmo, porque eu gosto, gente, dele assim. Olha isso. Tá quentinho. Nossa, eu amo, gente, bolo quente. E vocês vão ver como fica fofo. Ele desmancha na boca de tão fofinho. Ô, gente, lembrando, eu sempre deixo aqui no box de informações todos os ingredientes com o peso em gramas, tá bom? Do ladinho, fica para quem gosta de pesar os ingredientes antes de fazer a receita. E a minha xícara é a de 240 ml, tá? Olha isso, gente. Muito fofinho. E esse açúcar que a gente polvilha na forma deixa um sabor maravilhoso. Façam aí, depois vocês voltam aqui para me contar o que vocês acharam. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!